Olá, sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre a dificuldade. Boa parte das pessoas costumam dar justificativas e desculpas para tudo na vida. Hoje não posso, está difícil, não tenho condições, não vai dar certo e por aí vai. Nas finanças não é diferente. Dar desculpas não querendo encarar a realidade e o problema vai te distanciar do seu objetivo. Pense comigo, quem vive dando desculpas e acha que está difícil, consegue gerar bons resultados? Acho difícil, pois já cria uma enorme barreira pela frente. Encare a dificuldade como uma oportunidade. Vença os novos desafios, vá em frente, quer auxílio para encarar o desafio da mudança? Então, entre em contato e vamos fazer o difícil virar uma grande oportunidade na sua vida.